A Thaís Travensolli acompanha um caso de sequestro e violência na cidade industrial de Curitiba. Um rapaz foi covardemente torturado porque ele via para um agiota. É uma história que precisa ser bem entendida e aí a Thaís Travensolli vai explicar tudo isso para nós. A Thaís Travensolli que está chegando aqui agora. Já tem a Thaís? Vamos colocar a Thaís Travensolli aqui na tela. O pessoal está correndo para colocar a Thaís Travensolli aí na tela porque ela vai trazer informações para a gente agora sim. Vamos lá. Chega mais, Thaís. Conta essa história para nós em detalhes, por gentileza, por favor. Vamos lá, Jasson, porque essa história é bem complicada de entender. Nós estamos falando de um sequestro que pode ser um falso sequestro. A gente vai explicar por quê. Um homem que mora aqui em Curitiba, nas proximidades da cidade industrial de Curitiba, sumiu. Ficou a noite inteira sem aparecer entre sábado e domingo. Os familiares dele que moram em São Paulo começaram a receber, Jasson, mensagens em rede social. Dizendo, olha, você conhece o fulano? Nós estamos com ele. Ele está me devendo 3.500 reais. Se vocês não pagarem, eu vou matar essa pessoa. Esses parentes fizeram o quê, Jasson? Então, avisaram o advogado, chamaram o doutor Igor Ogar, que passou a acompanhar esse caso. E o doutor Igor começou a negociar com esse homem, com esse criminoso, doutor. Primeiro, o que é que o senhor fez? Então, o senhor começou a trocar mensagens com ele, a negociar, para que ele tirasse esse homem do cativeiro. O senhor pode explicar para a gente? Então, boa tarde. Primeiramente, muito boa tarde a todos. Boa tarde ao Jasson. Boa tarde a todos. Exatamente. Eram 3 horas da madrugada, de sexta para sábado, quando recebo um contato da família do Osvaldo. Contato esse vindo de São Paulo. Tio e irmã ligando em desespero para que fizéssemos algum levantamento, a fim de poder salvaguardar a vida do Osvaldo, que estava então em mãos de sequestradores e de pessoas que estariam praticando o crime de extorsão, pedindo dinheiro para a família para não executá-lo, inclusive gravando vídeos. O caso em que a equipe investigativa do nosso escritório e também o grande grupo Tigre, elite da Polícia Civil do Paraná, com toda a atenção do delegado Quintas, começamos a fazer alguns levantamentos, a fim de descobrir quem eram as pessoas que estariam fazendo até então, praticando esse crime de sequestro e extorsão, e também endereço onde se encontravam essas pessoas. As 12 horas seguintes, depois das 3 horas da madrugada, foram inteiramente investigativas, até que conseguimos localizar o endereço onde estaria a suposta vítima e também o sequestrador, que praticava esse crime de sequestro e extorsão. Só que detalhe é o seguinte, né, doutor? Vamos explicar para quem está acompanhando o Balanço Geral. Nós temos imagens do momento em que essa prisão acontece e, além do sequestrador que foi preso, o rapaz, a suposta vítima, também saiu algemado. Daqui a pouquinho a gente vai explicar o que aconteceu, mas eu também queria mostrar, para quem está acompanhando o Balanço Geral, o vídeo dessa suposta tortura. O rapaz, ele está de costas, ele está com as costas com bastante ferimentos. Dá para a gente colocar o áudio? Porque foi esse vídeo que os parentes receberam em São Paulo, Jásson. Dá para a gente levantar um pouquinho o áudio para escutar? Bom, esse cara está tirando com a minha cara. Vai chegar o dia. Mas esse desgraçado aqui, velho, esse desgraçado aqui, ele vai ter que cagar esse dinheiro. Maluco do céu, velho. Cara, irmão, por favor, cara, eu prometi que ia chegar, velho, ele está me enrolando, cara. Ele, cara, ele sumiu umas duas horas aqui, velho, eu entro dentro do carro e volto. Que estaria enrolando e aí os dois começaram a se desentender. Esses vídeos chegaram até os familiares, Jásson, quem está acompanhando o Balanço Geral. Nós recebemos um vídeo do doutor Cristiano Quintas, ele que é o coordenador do Grupo Tigre, falando sobre essa investigação. E aí vocês vão entender por que nós estamos falando aqui na possibilidade de um falso sequestro. Veja o que diz o delegado. A vítima estaria sendo mantida em cárcere privado por conta de uma dívida que ele havia feito com um conhecido dele. Essa vítima, ela estaria dentro de um local fechado, estaria sendo agredida, inclusive. E a orientação do sequestrador era no sentido de que o dinheiro, a dívida fosse paga, sob pena de não mais liberarem a vítima. Agora eu volto a conversar com o doutor Igor, porque doutor, o senhor, esse rapaz já foi liberado, né? A suposta vítima, no caso, os familiares dele contrataram o senhor para conseguir fazer essa negociação. O que é que ele disse? O senhor conseguiu falar com ele? Nós podemos estar falando aqui, então, de um falso sequestro? O Osvaldo defranqueou as informações que, segundo ele, se eu quero. O Osvaldo disse que realmente pegou um determinado valor como um magiota. Um magiota, segundo as informações que lá constam, é chamado de goiano. Inclusive, ligações que a própria autoridade policial tomou conhecimento, quando capturou o smartphone do autor desse crime. Então, nessa ocasião, quando iniciamos todo o nosso trabalho e os contatos dizendo ser advogado e que as consequências seriam graves a quem estava praticando esse crime de extorsão e também de sequestro, segundo o Osvaldo, eles temerosos, esse agiota tirou do primeiro local de cativeiro e levou para a casa desse também sequestrador mais amigo, já era conhecido do Osvaldo. Essas informações, esse advogado tem pouco conhecimento, pois, de fato, o nosso interesse, o nosso contrato se limitava a localizar o Osvaldo e com vida. Por que isso? Porque o Osvaldo mora sozinho, não tem pais e tem um tio bastante abastado, com uma condição econômica muito boa em São Paulo, a sua irmã também, e eles temiam estar sendo realmente alvo de um sequestro. Mesmo que o valor solicitado, ainda que fosse pequeno, eles temiam que, após o pagamento, viriam novos pedidos de extorsão e até, eventualmente, dariam cabo da vida do Osvaldo. Então, o nosso escritório se limitou a contatar o Grupo Tigre, que, mais uma vez, homenageei o trabalho do doutor Quintes, que, incansavelmente, não desistiu, não poupou nenhum esforço até que localizássemos o Osvaldo com vida e com segurança. Ainda na ocasião da abordagem, foi necessário um disparo para conter esse sequestrador, que ali praticava alguns atos como de reação contra a equipe policial. Está certo, doutor Jasson. Então, veja que a família agiu corretamente. A partir do momento que recebeu a informação, essas ameaças em rede social, dizendo que estamos com o Osvaldo, ele nos deve R$ 13.500, se ele não pagar, a gente vai matar. Eles avisaram o advogado, o advogado já avisou o Grupo Tigre e fez essa negociação. Mas está claro, e eu ouvi aqui a entrevista do doutor Cristiano Quintes antes dessa entrada ao vivo, e ele diz que será instaurado um inquérito policial, isso já na Central de Flagrantes, para apurar, que o caso foi para lá, para apurar se se trata ou não de um falso sequestro. Se o cliente, né, desse homem, dessa família que contratou aqui o doutor Igor, se ele de repente planejou isso tudo para tirar dinheiro dos familiares. Essa possibilidade existe, mas agora a polícia passa a investigar. Olha que história, Jasson. Pois é, Thais, aí eu fico pensando o seguinte, não sei se a doutora Marcia compartilha comigo desse mesmo pensamento, mas se a vítima acabou sendo levada presa também. Teria a polícia levada em consideração, talvez, algum fato que deve ter feito com que o delegado levasse a vítima também presa? Estaria a vítima, vamos colocar aqui tudo entre aspas, né? Estaria a vítima, talvez, tentando pegar um dinheirinho da família também, usando essas imagens? Com certeza, Jasson, o que a gente leva a crer a partir dessas informações até da entrevista com o doutor Cristiano Quintas, esse rapaz, então, doutor, o senhor, claro, está do lado da família, está acompanhando o caso, passando as informações para a polícia, mas esse rapaz pode sim ter tentado pegar dinheiro da família? Essa possibilidade existe? O que a gente sabe até do passado dele, doutor? Ele não tem antecedentes criminais. Inicialmente, eu acredito realmente na situação de sequestro, quando gravadas essas imagens, porém, ele estava em outro local, que até então a autoridade policial não tem conhecimento. Eu acredito que depois da nossa intervenção, talvez a pessoa que estava mantendo o refém, a pessoa não, as pessoas, no vídeo e também nos elementos que nós temos dos contatos, dá para perceber que existe mais de uma pessoa. Eles temerosos mandaram ele para a casa de uma pessoa que teria um certo relacionamento com a vítima e com os sequestradores. Porém, eu não descarto nenhuma possibilidade. Nenhuma possibilidade está descartada de que houve ou não participação da sedizente vítima em todos esses fatos. Isso será muito bem apurado. O doutor Quintas é extremamente competente e vai saber lidar muito bem com essa situação. Porém, o trabalho da defesa se limita em localizar o Osvaldo com vida e insegurança. Isso foi desempenhado com muita dedicação e com a colaboração do Grupo Tigre. Isso foi feito na tarde deste domingo, quando o rapaz, então, o Osvaldo, foi localizado e também, como a gente viu, levado preso, mas agora já está liberado. Nós separamos mais um trechinho da entrevista com o doutor Cristiano Quintas, exatamente falando dessa possibilidade de um golpe. Vamos ouvir. Na central de flagrantes houve a desconfiança de que tudo talvez não passe de um golpe que foi elaborado pela própria vítima, suposta vítima, e pelo próprio sequestrador no sentido de tentar tirar dinheiro da família. Isso ainda está em apuração. O delegado da central de flagrantes, ele ouve por bem em não autuar em flagrante e sim instalar em quebra policial, que foi uma medida acertada, considerando aí as contradições que haviam nos depoimentos tanto da vítima, da suposta vítima, como do suposto sequestrador. Será, Jasson? Será que estamos falando aqui de um falso sequestro? Será que o Oswaldo armou tudo isso para tirar dinheiro da família? A polícia vai responder agora a partir dessa investigação. Mas que história? Eu não tinha visto uma situação dessa acontecer, Jasson. Eu quero pedir para soltar o vídeo novamente com o áudio aqui. Quero a avaliação, análise da doutora Márcia. Por favor. Irmão, esse cara está atirando com a minha cara. Vai chegar o dia. Mas esse desgraçado aqui, esse desgraçado aqui, ele vai ter que cagar esse dinheiro. Maluco do céu. Cara, irmão, por favor. Eu prometi que ia chegar. Ele está me enrolando, cara. Cara, ele sumiu umas duas horas aqui. Dentro dele no carro, eu volto. Bom, Jasson, não seria a primeira vez que se visualiza uma situação dessa. Ou porque essa pessoa esteja devendo, no caso, seria para uma agiota, ou para traficantes, ou porque se pretenda. Nós já vimos filhos também fazendo isso, né? Simulando o próprio sequestro para tirar dinheiro dos pais, porque tem alguma outra intenção. Não seria a primeira vez que se vê isso. Mas é claro, precisa de uma análise mais extensa. Esse primeiro momento, por que fizeram contato com esses parentes? como é que ele foi sequestrado? Isso tudo é avaliado. Quais são as relações realmente que eles têm entre ele e essas pessoas que estariam com ele? A extorsão está clara. Você está fazendo uma ameaça para alguém e solicitando uma vantagem, no caso, o dinheiro. A extorsão está clara. Precisa se entender quais são realmente esses participantes. Mas a gente... Esse filme passa de vez em quando, infelizmente. Tá certo. Thaís Travessoli, alguma coisa a mais para acrescentar? Preciso passar para o próximo assunto aqui, Thaís. Não, Jasso. Só reforçar então que a Polícia Civil investiga a possibilidade de ter sido um falso sequestro. Isso será investigado pela Polícia Civil. Travessoli, doutor Igor Ogaro. Obrigado pelas informações aqui no Balanço Geral. Que história, hein, minha gente? Bom, tendo novidade, vamos trazer para você aqui. E aí, foi extorsão? Essa cena que você viu foi montada, não foi? Polícia vai dizer.